São João de todos, sétimo dia e a gente está aqui mais uma vez para mostrar para você como é que anda as festividades do São João na nossa cidade depois de dois anos de pandemia. Claro que todo mundo estava ansioso, né secretário, por festa, pela volta da nossa cultura, da nossa cultura nordestina, que é uma das mais bonitas do nosso país, nosso país é muito rico de cultura. Gostaria mais uma vez que você reforçasse o que tem hoje na programação do Arraial de Todos, o que já aconteceu nessa noite e o que vai acontecer. É, Riba, você pode observar que pela quantidade de pessoas que tem no nosso Arraial hoje, as pessoas estavam com sede de São João, com sede de festa, né? Estamos retornando aí depois de dois anos de pandemia, retornando com o nosso São João, retornando com as festividades do nosso município e hoje nós já tivemos a apresentação dos cangaceiros, dos cocais, né? Que é uma apresentação de dança de chachado e agora vamos ter a apresentação da quadrilha Flor de Mandacaru, após teremos a apresentação de Donatelli, né? Que é um cantor local e depois teremos a apresentação da banda Garotos do Forró de Coroatá. Muito bem, convidar o nosso cinegrafista para vir para cá, para a gente caminhar nessa direção, adentrar aqui no Arraial. Pronto, você percebe aí imagens do Deres Nascimento, mostrando a decoração do Arraial. Convidar o Deres agora virar para a gente aqui, para o secretário. Ô Eduardo, é importante a gente ressaltar sobre o avivamento da cultura do nosso município e a preocupação que a secretaria teve em mostrar o talento, as nossas pratas da casa. Gostaria de você falar sobre isso e também sobre uma programação que as pessoas acharão curta, mas também é uma programação recheada, sem deixar a desejar. Pois é, Riva, estamos aí com 11 dias de programação recheada de apresentações artísticas, apresentações musicais. Tentamos encaixar aí muita banda de timbiras, né? Que é o nosso objetivo, que é trabalhar o comércio local, as bandas locais, as quadrilhas locais. E, inclusive, a nossa decoração também trabalhamos a questão do artesanato local. E queria deixar aqui, estender o nosso convite, para você que ainda não veio no nosso Arraial, venha, ainda temos alguns dias de programação com muita banda boa de timbiras, com muita banda boa de fora, com quadrilha, com danças de fora e daqui de timbiras. Muito bem, agora eu convido você a acompanhar de casa aí o que vai acontecer na noite de hoje aqui no Arraial de Todos, programação especial neste sábado. Lembrando que a programação se estende até o dia 30, com muita coisa boa, informação também, você confere tudo de como vai ser essa festa, aqui na tela da Ultima TV. Chachando pelas estradas da vida nós vamos, cirandando, esperançando e sonhando, valorizando tua vida, pequena, humilde e nordestina. Nessa ciranda entoada com caboclos e cabotas. Que sexo, caro e caboclos e caboclos e caboclos. Puxa o bó, chão 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 o bó. Era a pista que tu corre sempre com marcação de diversões, mas eu não queria que saia em mim, O que vem a chave é confiar É que eu tenho um tempo, é o tipo de cor Sem publicação, não é o pessoal Os dias mariam fôr, como é que você faz Ele não acordou, ele não fez o livro Os dias mariam fôr, como é que você faz Arrega minha roupa! Essa é minha quadrilha! O que você faz? O que você faz? Ei, ei! O que foi? 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 Amigos de margem a quadrilha! Amigos de margem a quadrilha! Vamos tirar as bestas do seu margem a quadrilha! É assim, é assim, é assim! É assim, é assim! Música começando por aqui, a gente se despede e convida você a vir participar do Arraial de Todos!